Música Cerca de 600 policiais paulistas estão atrás de informações para recapturar o traficante André do Rep. A polícia do Paraná e agentes federais também participam da Força Tarefa. André do Rep foi solto no fim de semana depois de um habeas corpus concedido pelo ministro do RCTF Marco Aurélio Mello. O traficante é peça-chave da maior facção criminosa do país. O caso do traficante André do Rep é a mais nova polêmica que envolve o Supremo Tribunal Federal. Em um mesmo final de semana, um ministro, Marco Aurélio Mello, decidiu libertar o homem, que é um dos líderes do PCC. Horas depois, a decisão foi revista pelo presidente do STF, Luiz Fux, em uma decisão que desagradou primeiro o colega Marco Aurélio. Horas depois da soltura, o presidente do STF, o ministro Luiz Fux, revogou a liberação. André do Rep é acusado de participar de um dos maiores esquemas de remessa de cocaína do Brasil para o exterior. Nova ordem de prisão foi expedida, mas, pelo menos por enquanto, não se sabe onde é que está o traficante André do Rep, considerado um foragido. A Polícia Civil de São Paulo já sabe que André do Rep foi direto para o Paraguai quando foi solto. A dúvida é se ele vai permanecer no país ou se segue para a Bolívia ou até para outro continente. A história expõe diferentes visões sobre o caso entre os juízes e também levanta uma série de questões que podem ser dirimidas quando o assunto for julgado em plenário nesta quarta-feira. Eu sou o Márcio Miranda e o caso André do Rep é o tema desse episódio aqui do 15 Minutos. Para falar comigo, eu convidei o Rodolfo Costa, que é editor da Gazeta do Povo em Brasília. Foi difícil para a Polícia de São Paulo capturá-lo da última vez. André do Rep passou quase seis anos foragido. A defesa de André do Rep já havia entrado nos últimos cinco meses com nove pedidos de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Bom, Rodolfo, a ideia é a gente explicar e trazer perguntas e respostas, que são muitas, sobre esse caso. E aí, para começar, a pergunta talvez mais importante no início desse caso todo. Com base em que o ministro Marco Aurélio Mello concedeu a liberdade a um traficante que é líder de uma das maiores facções do país? Ou seja, uma pessoa perigosa que foi colocada nas ruas. Com base em que, hein, Rodolfo? Perfeito. Olá, Márcio. Olá, ouvinte. O ministro Marco Aurélio, ele concedeu essa liminar com base no artigo 316 do Código de Processo Penal, CPP. O artigo, o que ele prevê? Ele prevê que, basicamente, se no decorrer da investigação ou do processo, verificasse a falta de motivo para que a prisão seja mantida, o juiz pode entender o fim dessa prisão e, inclusive, prevê ter um parágrafo único que estabelece que o órgão emissor da decisão, ele deve revisar essa necessidade de manutenção do cárcere a cada 90 dias. Então, basicamente, o ministro Marco Aurélio, ele atendeu a uma demanda da defesa do André do Rep, que argumentou que ele estava preso preventivamente havia mais de 90 dias, o que seria irregular no entendimento da defesa. O limite de tempo foi estabelecido com a sanção do pacote anticrime que foi aprovado no ano passado. Então, esse artigo 316 do CPP foi instituído, foi incluído dentro do CPP com base naquele pacote anticrime, que não foi mais o pacote anticrime proposto pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Então, o que acontece é que o ministro Marco Aurélio, que é um ministro garantista, tido como um jargão jurídico que define quem considera que o cumprimento do devido processo legal é mais importante do que a gravidade das denúncias. Então, foi distribuído o processo para o ministro Marco Aurélio e ele foi lá e acatou seguindo a lei fria, o que está previsto na lei para atender o pedido da defesa. A decisão polêmica foi baseada no artigo 316, incluído recentemente no Código de Processo Penal. O dispositivo faz parte do pacote anticrime enviado pelo governo e aprovado pelo Congresso no ano passado. O artigo foi incluído no pacote enquanto tramitava no Legislativo. Em nota, o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse que se opôs à inserção do artigo por temer solturas automáticas de presos perigosos. A lei determina agora que todas as prisões preventivas sejam revistas a cada 90 dias sob pena de tornar a prisão ilegal. Pois é. Agora, ele poderia, o ministro, ao receber esse pedido da defesa do André do Rap, ele poderia ter decidido de forma diferente, ou seja, manter o traficante preso, Rodolfo? Sim, sim, poderia, poderia. O ministro Marco Aurélio, basicamente, ele ignorou precedentes da própria corte ao autorizar a soltura do traficante André do Rap, que é um dos líderes do PCC. Então, ele poderia, sim, já tem decisões anteriores que estabelecem basicamente o quê? Envia para a primeira instância. No entendimento de muitos juristas, essa decisão do ministro Marco Aurélio, ela é polêmica porque ela fere alguns próprios precedentes da Suprema Corte e porque há um entendimento que ele deveria ser encaminhado para a primeira instância, né? Então, para a primeira, para a primeira ou para a segunda instância. Então, o que acontece é isso, né? Poderia ter sido diferente a decisão? Sim, poderia, poderia sim. O próprio ministro, o ministro Edson Fachin, ele foi outro a negar no próprio STF a soltura de um traficante também nesse ano pelos mesmos motivos alegados pela defesa do André do Rap, de que a prisão preventiva já havia durado mais de 90 dias. Então, sim, poderia. Pois é, isso é interessante citar. Quer dizer que um caso parecido, então, teve um outro destino pela decisão do ministro Fachin, ainda nesse ano, né? De 2020, né, Rodolfo? Exatamente. Bom, você citou aí que o ministro Marco Aurélio tomou a decisão com base nessa questão do artigo 316, que foi aprovado e sancionado na esteira do pacote anticrime, né, e que alterou o Código de Processo Penal. Esse pacote anticrime, ele foi proposto e aprovado lá na época em que o Sérgio Moro ainda era ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Mas, se você comentou isso, queria que se explicasse um pouco melhor. Quer dizer, não foi o ex-ministro Moro quem propôs, então, essa questão da revisão da prisão preventiva a cada 90 dias? Como é que ele está no pacote, então? Isso, não foi o ministro Sérgio Moro que propôs. Quem propôs esse dispositivo foi o deputado Lafayette Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, e ele foi o relator do pacote anticrime na Câmara. Basicamente, ele propôs, segundo ele, né, a ideia nunca foi soltar traficantes. A ideia era favorecer presos, digamos assim, esquecidos em prisão preventiva decretada, mas sem a condenação criminal. Então, mas basicamente, o que aconteceu? Isso veio de uma articulação ampla do centrão de partidos de oposição. Antes dessa nossa conversa, Márcio, eu conversei com alguns parlamentares da bancada, da chamada bancada lavajatista da Câmara, e eles estavam me explicando, pediram em sigilo, pediram para que eu não comentasse os nomes. Então, basicamente, o que eles falaram? Rodolfo, por favor, só não revela o nosso nome, mas o que aconteceu na época? Nós defendemos o texto original do ministro Sérgio Moro, batalhamos por isso, conversamos bastante com o relator Lafayette, conversamos bastante com líderes, mas foi voto vencido, basicamente. Inclusive, eu fui dar uma verificada. O que eles alegam? Eles alegam que isso foi uma articulação do centrão com os partidos de oposição, esse mesmo centrão que, na época, não era da base do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro ainda enfrentava grandes dificuldades para se montar a sua base naquela época. O resultado disso foi uma aprovação por 256 votos favoráveis ao texto e 147 votos contrários. Eu vou citar para o nosso ouvinte alguns partidos, por exemplo, que votaram pelo texto, que orientaram o voto a favor do texto. O PT foi um deles, o PSD, o PSB, o PDT, o Democratas. Então, o Solidariedade. Você vê que tem uma série de partidos do centrão e da oposição que votaram por esse texto, que votaram favoravelmente. Então, vai muito em linha com o que essas fontes me alegam. Elas comentam que o ministro Sérgio Moro pediu para eles por favor, não deixa passar esse dispositivo que vai alterar o Código de Processo Penal, esse artigo 316, bem como outros, como o juiz de garantias. Mas, no fim das contas, a gente sabe o que aconteceu. Na reportagem que você assina na Gazeta do Povo sobre o tema, Rodolfo, você lembra que o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, em uma declaração à Folha de São Paulo, ele justificou que era contrário a essa ideia de mudança nesse artigo 316, porque, nas palavras dele, isso poderia representar solturas automáticas de presos perigosos por mero decurso de tempo. Exatamente. Exatamente. O ministro Sérgio Moro fez essa declaração, mas, no ano passado, ele também já havia pedido para o presidente Jair Bolsonaro vetar, entre outros dispositivos, é claro. Pois é, é isso que eu ia perguntar agora. Quer dizer, o pacote anticrime do ministro Moro, a gente sabe, foi para o Congresso de uma maneira, teve várias mudanças, incluindo essa daí, que não era um desejo do ministro, ou seja, do governo à época, e aí foi para a sanção do presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro poderia ter vetado também esse artigo, não? Poderia, poderia ter vetado. Um presidente da república tem a prerrogativa de vetar uma proposta inteira, mas sim, poderia, no fim das contas, ele sancionou, tornou lei, aquele, acho que é até equivocado chamar de pacote anticrime, porque ele foi tão desfigurado, uma matéria da própria Gazeta, a gente comenta que, basicamente, o projeto foi desfigurado a ponto de que menos de um quarto foi da proposta originária do ministro Moro, que foi aprovado. Então, foi desfigurado de um ponto que descaracterizou totalmente o que seria o pacote anticrime do ministro Moro, do ex-ministro Moro. Então, é isso. O presidente Bolsonaro poderia ter vetado, não vetou e sancionou a legislação com 25 vetos. E surpreende que esse artigo 316 não esteve entre os 25 vetos. A discordância entre dois ministros do Supremo sobre a liberdade do acusado de ser um dos maiores traficantes de drogas do país deve parar no plenário da corte. Conhecido como André do Rep, ele estava foragido depois que Marco Aurélio Mello concedeu habeas corpus no sábado. Bom, voltando à questão do STF, aqui duas perguntas. Rodolfo, alguém, ou o Ministério Público, por exemplo, poderia ter evitado a soltura do traficante, o André do Rep? E a segunda pergunta é, o presidente do STF, Luiz Fux, tinha mesmo esse poder, vamos dizer assim, para mudar a decisão do colega, o Marco Aurélio, que foi o que acabou acontecendo? Sim, sim. Isso gerou uma polêmica danada, né? É sobre o Fux, começando pelo segundo questionamento. Sim, o Fux, como presidente da Suprema Corte, ele tem prerrogativa para suspender decisões monocráticas dos demais ministros. Há exemplo dessa liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio. Então, sim, ele tem essa prerrogativa, mas óbvio que é direito do ministro Marco Aurélio também questionar e reclamar, como tem feito a imprensa, né? A gente tem lido aos montes, à gaceta também. Agora, sobre o Ministério Público, sim, o Ministério Público, ele agora tentam imputar equivocadamente, o ministro Rodrigo Maia, o ministro, desculpa, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e ele tentou imputar isso de uma forma como se fosse culpa do Ministério Público, né? E aqui eu coloco o Ministério Público, tanto os procuradores da República, como os promotores estaduais, dizendo que foi um erro do MP. Mas não, não foi um erro do MP. Em nota, as associações nacionais dos procuradores da República e dos membros do Ministério Público disseram que um juiz federal, promotores e procuradores tinham justificado a necessidade de manutenção da prisão preventiva de André do Rep, e que o traficante foi solto sem que o Ministério Público fosse ouvido. Para o promotor, que há 10 anos investiga a facção criminosa, o caso coloca em xeque as decisões tomadas por um único ministro no Supremo. O que aconteceu? Associações que representam os procuradores da República, os promotores de justiça estaduais, eles explicam que pediram a renovação da prisão do André do Rep antes da decisão do ministro Marco Aurélio. Então, e o que eles sustentam? Eles colocam que a obrigação de reavaliar a manutenção da prisão preventiva é da justiça em primeira instância, que é aquilo que a gente volta na nossa conversa inicial. O que deu o correto seria até o ministro Marco Aurélio, no entendimento de até juristas, não sou eu que estou falando, seria ter enviado para a primeira instância. Então, basicamente, seria um dever da justiça em primeira instância fazer isso, renovar essa prisão. De toda forma, eles destacam que o Ministério Público Federal e o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, eles já tinham oficializado, pedido essa manutenção do cássere, do traficante, desse traficante do PCC, o André do Rep. Bom, para a gente fechar aqui, Rodolfo, estamos conversando nessa tarde de terça-feira. Por enquanto, o André do Rep não foi preso novamente, quer dizer, depois da decisão do Luiz Fux, então foi emitida a nova ordem de prisão, mas ele está foragido. E no âmbito do STF, o caso vai ser decidido pelo plenário, então, o que vai ser decidido exatamente? Explica para a gente esses dois fatores aí, Rodolfo. Claro, o que vai entrar em questão, o próprio ministro Marco Aurélio estava ironizando, mais cedo, a imprensa, ironizando, dizendo que ele não sabe o que vai ser julgado. Bom, o que vai ser julgado é que basicamente o presidente do STF, Luiz Fux, ele está levando esse debate todo para o plenário da Suprema Corte. Eles vão definir isso na quarta-feira, nesta quarta-feira, eles vão julgar basicamente toda essa polêmica. Quem tem razão no fim das contas? Basicamente, é uma decisão do presidente da Suprema Corte de levar isso para uma região do colegiado, para uma decisão do colegiado. É isso. E o André do Rep segue foragido por enquanto, né? Segue foragido, segue foragido. A Polícia Federal pediu para incluir ele na lista da Interpol, suspeita-se de que a essa altura ele possa até estar fora do país, né? Pois é, a informação é que ele teria saído do país, né? Inclusive, um voo particular, um jato para o Paraguai e tal, mas isso tudo ainda está sendo, ele segue sendo procurado, né? Bom, vamos ver o que vai acontecer então no plenário do Supremo também e a cobertura completa desse assunto na Gazeta do Povo. Rodolfo, obrigado por participar mais uma vez aqui do 15 Minutos. Até a próxima! Obrigado, Marcio. Até a próxima! Está terminando mais esse episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Olha, durante o episódio de hoje você ouviu vários trechos de reportagens veiculadas por emissoras de televisão e que estão disponíveis no YouTube. Trechos da TV Brasil, da TV Cultura, da Bandeirantes, do SBT e também da TV Record. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maris Crocaro e da Jennifer Ribeiro na produção. A montagem é do Leonardo Beshtloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!